Ciclovia 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 Momentos bons Pleno verão No ar Poador A escrever Linda estação Nas suas mãos O pôr do sol Vai nascer Ciclovia Desabou no mar A salvo Natureza e o síndico a imaginar Se os homens estão somente serão Alvos Tudo o mar Levou e os peixes vem buscar Ciclovia De Maia Ciclovia De Maia De Maia Ciclovia De Maia Ciclovia De Maia De Maia No mirante do Eplom Ponto alto Bom pra refletir Tão bom pra relaxar Do outro lado 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 De Maia Ciclovia De Maia De Maia Ciclovia De Maia Ciclovia De Maia Do Maia De Maia No mirante do Leplom Ponto alto Bom pra refletir Tão bom pra relaxar Do outro lado Do outro lado Do edifícios finos caros E é mais bicicleta, pedala Ciclovia Timaia, ciclovia Timaia, ciclovia Timaia, ciclovia Timaia 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 Timaia